Representantes dos governos federal, estaduais e municipais discutiram hoje em Brasília a formulação e implementação de políticas públicas de direitos humanos no país. Durante o encontro, os participantes sugeriram criar um fórum nacional sobre direitos humanos. A ideia é trocar experiências sobre políticas e projetos e definir uma agenda comum sobre o tema. Diante de iniciativas importantes de direitos humanos, o que nos resta fazer, extremamente importante, é criar um espaço de articulação dessas experiências de políticas públicas para fortalecer a agenda de direitos humanos e, primeiro, resistir contra as ameaças de restrições de redução de direitos e, mais do que isso, promover mais ainda avanços importantes na agenda de direitos humanos. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos destacou a importância da troca de experiências para o fortalecimento das políticas do setor. Nós temos aumento da violência, aumento do ódio e tantas outras formas de conservadorismo e discriminação, mas é exatamente nesse momento que nós não podemos perder a força. E é exatamente nesse momento que nós precisamos de nos articular e estarmos juntos para continuarmos com as nossas conquistas em direitos humanos no Brasil.